Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos da disciplina de eletrônica digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui convosco a divulgar esses conhecimentos. Estamos agora a realizar alguns exercícios sobre o capítulo número 3, que falamos sobre a álgebra de Boole, funções lógicas e algumas portas lógicas. Na última videoaula falamos ou resolvemos dois exercícios que pedia a partir de uma função lógica criar o seu circuito e a sua tabela de verdade. Neste vídeo vamos continuar com os exercícios e vamos ver agora como é que nós podemos, a partir de um circuito lógico, encontrar a sua expressão lógica e a sua tabela de verdade também. É um exercício semelhante ao último. Contudo, neste momento não nos é dada a função, mas sim o circuito lógico. Espero que tenham a gostar desta sequência de vídeos. Não se esqueçam de curtir o vídeo e inscrever-se no canal, caso ainda não sejam inscritos, para daremos motivação para criar mais conteúdo, não só sobre a eletrônica digital, mas também sobre outras disciplinas. Então, vamos agora ao nosso exemplo, ou ao nosso exercício, que é o exercício número 3. Vou colocar aqui o exercício número 3. Temos aqui, encontre a função lógica do circuito abaixo. Temos aqui este circuito, formado por duas portas AND, duas portas OR e uma porta NOT. Então, como na construção de um circuito lógico, podemos representar a função lógica de um circuito lógico usando dois caminhos a seguir, que é interpretar ou analisar o circuito a partir da sua saída até a sua entrada ou a partir da sua entrada até a sua saída. Então, podemos realizar esta interpretação destes dois modos. Vamos olhar a partir da sua saída até chegar à sua entrada. Para nós, particularmente, é uma forma mais simples que eu tenho de observar. Contudo, pode ter uma outra forma mais simples que satisfaz a sua interpretação ou a sua resolução da melhor forma possível. Então, vamos começar por representar a função F de A, B, C, D, porque estamos a olhar para a sua saída. E, logo a seguir a sua saída, nós temos que ela é igual a... Olhando para a sua saída e caminhando até a sua entrada, nós encontramos uma porta lógica AND. Essa porta lógica AND tem duas entradas. Então, nós já conseguimos olhar e perceber que, ok, esta nossa função é uma função produto lógico, porque tem um operador produto lógico representado em uma porta lógica AND na sua saída, podemos assim dizer. Então, este produto lógico tem duas entradas. Quer dizer que vamos encontrar dois termos relacionados por operador produto. Agora, falta-nos saber o que está dentro destes dois termos. Vamos olhar o termo mais simples, que é constituído pela porta lógica OR, logo abaixo, a margem baixo, que relaciona o literal B e o literal C. Ou seja, nós temos aqui uma função produto lógico que está a relacionar uma porta lógica OR, a que está mais abaixo, que relaciona o literal B, por estarmos perante um operador lógico soma. Teremos aqui uma soma lógica entre B e C. Assim, respondemos já esta porta lógica OR embaixo, ou mais abaixo, que relaciona os literais B e C. Só que agora, falta-nos relacionar o que está dentro das três portas mais acima, que é a porta NOT, a porta AND e a porta OR, que estão na primeira entrada da porta AND da nossa função lógica. Então, vamos caminhando da saída até a sua entrada. Então, conseguimos ver que temos um operador soma a relacionar o literal D mais um termo produto lógico. Por que é um termo produto lógico? Porque esta porta lógica OR está a relacionar um literal D com a saída de uma porta AND. E a saída desta porta AND, o que tem? Tem o A negado produto com o B. Então, temos assim a nossa função lógica igual a B mais C produto com D mais AB. Fechar parênteses. Então, tão simples quanto isto, temos assim a representação da nossa função lógica a partir deste circuito lógico. Agora, vamos passar para o próximo exercício, que é o exercício 4. No exercício 4, temos uma pequena questão que pergunta quantas linhas tem a tabela da verdade da função acima e por quê? No último vídeo, nós já falamos sobre isto, que as linhas da tabela da verdade de uma função são determinadas pela quantidade de variáveis de entrada que esta função apresenta. Neste caso, esta função tem 4 variáveis de entrada. Por ter 4 variáveis de entrada, ela terá 2 elevado a 4 linhas da nossa tabela da verdade, que, neste caso, serão 16 linhas da nossa tabela da verdade. Então, a nossa tabela da verdade terá 16 linhas, tão simples quanto isso. O exercício 5, ou melhor, creio que houve um salto. Este seria o exercício 4 e, depois, o exercício 5 seria em contra da tabela da verdade do circuito. Então, estamos a resolver o exercício 6, praticamente. Este é o exercício 4 ou 5. Vamos passar para o exercício 6. No exercício 6, nós já vimos como se cria ou como se constrói uma tabela da verdade a partir de uma função lógica, que é, por exemplo, nós temos esta função do nosso circuito e vamos preencher a nossa tabela da verdade para as nossas linhas. Contudo, neste exemplo, ou neste exercício, pede-nos para criar a tabela da verdade do circuito acima. Então, vamos supor que nós não conhecemos esta nossa função. Como é que nós faríamos para representar a nossa tabela da verdade? Vamos passar de novo o nosso circuito, só para explicar melhor. O nosso circuito é formado por uma porta lógica OR aqui, que depois relaciona uma porta AND. Temos aqui a nossa função. Esta parte da nossa OR relaciona uma porta AND com uma NOT. e uma linha para o literal B. Este é o D, A, B. E depois aqui temos o literal B a ser combinado com o literal C para a nossa porta AND aqui. Então, vamos realizar a construção da nossa tabela da verdade usando este circuito. Como é que nós faríamos? Primeiro, iremos representar a nossa função, neste caso, ou melhor, a nossa tabela ABCD formada por 16 linhas. Porque nós já realizamos um exercício que explicamos como construir a tabela da verdade. Não vamos terminar toda ela. Vou explicar duas ou três linhas para que percebam como é que nós podemos achar a tabela da verdade a partir de uma função, ou melhor, de um circuito lógico. Então, vamos colocar aqui a primeira combinação da nossa função. O que nós vamos fazer? Vamos pegar estes valores e colocar nas linhas de cada um dos literais da nossa função. Neste caso, 0, 0, 0, 0. E ver o que acontece. Neste caso, vamos avaliar a partir da entrada até caminhar a sua saída. Ou seja, temos este 0 que vai estar na entrada desta porta OR, 0. Este 0 passa por uma NOT e fica um 1. Este 0 chega aqui na entrada desta AND como 0. 1 com 0 na AND dá 0. Este 0 está aqui na entrada desta OR. E este 0 também está aqui na entrada desta OR. 0 com 0, 0. Este 0 fica na entrada desta AND. 0 com 0, soma lógica, dá 0. 0 com 0, produto lógico, dá 0. Assim, a nossa função é igual a 0. Da mesma forma, faríamos para a próxima combinação, que seria 0, 0, 0, 1. A única alteração que teremos aqui é que agora o nosso D não é 0, mas sim é 1. Este 1 passa para aqui, mas a nossa combinação 1 com 0, temos agora 1 aqui nesta linha. A outra linha ou as outras linhas permanecem inalteradas, porque o A, o B e o C não mudaram. Então, 1 com 0, produto lógico, mantemos em 0. Temos aqui de novo o nosso 0. E vamos preenchendo assim até terminar as 16 combinações do nosso circuito lógico representado aqui, onde pretendemos construir a nossa tabela da verdade. Vamos terminar por aqui, neste exercício. Na próxima videoaula, vamos falar das funções em soma de produtos lógicos e produtos de somas lógicas. Já vimos agora alguns exercícios que relacionam portas lógicas e funções lógicas. Espero que estejam a gostar. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para darmos mais motivação para futuros vídeos e futuros conteúdos. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.